Sejam muito bem-vindos, meus caros. Este último debate sobre a imigração foi particularmente tenso no plenário, tendo em conta que o Chega propôs 5 medidas, todas elas chumbadas, pela esquerda, pelo PSD e pela IL. É verdade, meus amigos. O Chega ficou mais uma vez sozinho na questão da imigração e houve toda uma manipulação de imagens da SIC Notícias que eu venho mostrar-vos desde já. Deixo também o link na descrição para a intervenção completa do Dr. André Ventura, que eu acho que mais uma vez foi posta fora do contexto, mas a SIC, ou como é conhecida no meu canal, a Sociedade Irmãos Costa, não é? Fez mais uma vez a manipulação de imagens e o Hugo Soares veio cavalgar uma expressão de André Ventura para dizer que eles são muito humanistas, etc. Eu venho mostrar-vos então aqui o vídeo, que é basicamente um resumo do debate, portanto, um debate algo tenso associado à imigração, pelos partidos da esquerda, pelo PSD, pela Iniciativa Liberal e, portanto, vamos ver aqui este vídeo sobre as intervenções dos vários partidos. É um vídeo de três minutos, praticamente, e depois falo-vos das medidas propostas pelo Chega para verem se são extremismos. Vamos ouvir. Depois do Governo ter apresentado o Plano de Ação para as Migrações, o Chega levou o assunto à discussão parlamentar, com quatro projetos-lei que acabaram todos chumbados. O partido propunha a obrigatoriedade dos imigrantes descontarem cinco anos para a segurança social, antes de terem direito a prestações sociais e criam também a adoção de cotas anuais para a entrada de imigrantes. A discussão foi acesa com trocas de acusações entre bancadas. Antes de poderem usufruir de qualquer prestação social como subsídio de desemprego. Isto é cruel. O problema de falta de políticas públicas para integrar na cidadania quem já responde pela nossa economia. Há setores-chave, senhores deputados, vários. Há agricultura, como vários deputados da vossa bancada sabem, que iriam à falência sem o contributo dos imigrantes. O Chega reconhece que os imigrantes são necessários, que há trabalho para os imigrantes, que são importantes para o equilíbrio demográfico, para a sustentabilidade da segurança social, porque fazem descontos, mas depois atacam os imigrantes como se fossem uma praga do Egito. Falta integração e falta... Bom, antes de ouvirmos o Bernardo Blanco da Iniciativa Liberal, respondendo aqui à malta da esquerda, quer dizer, há setores-chave que precisam de imigrantes. E, portanto, a justificação que o deputado do Bloco de Esquerda tem para esta bandalheira da imigração, bom, é precisamos de trabalhadores. Os deputados do Bloco de Esquerda estiveram preocupados com as saídas de portugueses dos últimos anos, com os imigrantes portugueses, tiveram essa preocupação, ou só estão preocupados em resolver um problema com um penso rápido? Porque isto é desumano. Quer dizer, então, os portugueses saíram um milhão nos últimos dez anos de Portugal. Temos uma entrada massiva de imigrantes, muitos deles que nada têm a ver com a nossa cultura, e que vão construir um país completamente diferente assim que forem maioria. E, portanto, neste momento estamos não só a vender a nossa identidade, o nosso espaço, como estamos também a dar ao desbarato, a transmitir ao desbarato, a mensagem de que, bom, sim, os portugueses saem, isso não interessa. O importante é recebermos pessoas que tapem um problema que nós próprios criámos. Mas, caros, isso não faz sentido nenhum. E, portanto, o Chega nunca propôs que se fechassem fronteiras, ao contrário do que fica sugerido de forma subjacente por parte da intervenção do deputado do Bloco de Esquerda, o Chega nunca sugeriu que se fechassem fronteiras. Aliás, o Chega reconhece a necessidade de imigração, obviamente, em países livres. Nem todas as áreas vão estar ocupadas da mesma maneira, e, portanto, nem todos os portugueses não vão escolher a sua área de especialidade consoante o que faz falta no país. Uma pessoa que se dedica a estudar, por exemplo, durante 10 anos para ter um doutoramento, portanto, para fazer a licenciatura, ter todos os trabalhos pelo caminho, etc., não se vai dedicar a uma área única e exclusivamente eu não vou ser engenheiro porque Portugal precisa de engenheiros. Eu vou ser engenheiro porque me interessa ser engenheiro. E, portanto, obviamente que há áreas que não vão estar supridas, mas é para isso que servem as cotas na imigração. Não é para entrarem assim, não é para ficarem debaixo da Estação de Santa Apolónia a dormir, a assaltar pessoas e, na Alemanha, por exemplo, 57% das pessoas que entraram até Maio não traziam sequer passaporte. Portanto, nós não sabemos de onde é que estas pessoas vêm. E, portanto, eu gostava de saber como é que o Bloco de Esquerda justifica isto e se acha que é humanista deixar pessoas a dormir debaixo da Estação de Santa Apolónia. Vamos ouvir o resto. Falta também fiscalização e esta é uma pesada herança que o novo Governo e o novo Parlamento recebem do Partido Socialista. O PSD ainda sugeriu que os projetos de lei baixassem à especialidade sem votação, mas o Chega rejeitou. Da parte do Chega há flexibilidade para trabalharmos estas matérias e alguns pontos que sejam necessários trabalhar em sede de especialidade. O líder da bancada parlamentar do PSD considerou que houve bom senso nas intervenções do Chega até usar da palavra André Ventura. Conosco podem ter a certeza de uma coisa. Podem ter a certeza de uma coisa. Não haverá humanismo que resista. Não haverá política de imigração que resista. Aquilo que nos distingue mesmo, aquilo que nós nunca podemos jamais admitir, onde nós nunca nos podemos rever, é numa intervenção de qualquer partido político que na Assembleia da República use da palavra para dizer, eu vou citar, connosco não há humanismo que resista. Foram estas as palavras do deputado André Ventura, são estas as palavras que esta bancada nunca, mas nunca compactora. De todas as medidas aprovadas pelo governo, o PS anunciou a apreciação parlamentar do decreto que prevê a revogação imediata da manifestação de interesse. O PCP, por sua vez, agendeu para a próxima semana a discussão de um projeto de lei para reforçar os meios e resolver o mais rapidamente possível os processos pendentes de legalização de imigrantes. Mas, caros, é muito engraçado, até por parte do doutor Hugo Soares, que, pronto, ele respondeu, cavalgou uma frase e, portanto, fez o que qualquer partido faz nestas circunstâncias. Houve uma frase que pode cavalgar, vê uma votação que pode cavalgar e, portanto, fazem esse tipo de jogo político e isso faz parte do jogo político. Agora, por parte das 5 notícias, vocês repararam que tiveram 5 segundos da intervenção de André Ventura? 5, 6. Portanto, os deputados já estavam a bater palmas de declarações anteriores, ouvem aquela frase de André Ventura e passam automaticamente para o Hugo Soares. Esta 5 notícias, esta Sociedade Irmãos Costa, como vocês dizem nos comentários, que andava a criticar o Chega e que queria apresentar uma queixa, nem sei se foi em frente ou não, mas queriam apresentar uma queixa por manipulação de imagens. Portanto, vocês ouçam bem, o quão ridículo isto se tornou? Meus caros, além de... Vamos passar esta frase à frente, porque qualquer um de vocês depois pode consultar a intervenção toda de André Ventura no canal do Chega, no canal da RTV e, portanto, podem consultar isso. Não vou estar a mostrar a intervenção toda, acho que não vale a pena. Deixo-vos o link na descrição para o caso de quererem consultar. Mas eu vou falar-vos das 5 medidas e só explicar-vos as 5 medidas rapidamente que o Chega votou sozinho, como o Chega foi deixado sozinho pelo PSD, pela IL e pela esquerda toda, a extrema-esquerda, etc. E, portanto, a esquerda não é uma novidade. Agora, o PSD diz que quer regular a imigração e depois deixa estas medidas abandonadas quando só com a aprovação do PSD era suficiente para se porem estas medidas em prática. Mas vamos ouvir as medidas e digam-me em que parte é que isto constitui um radicalismo ou um extremismo. Vamos ouvir a primeira. Atribuição de apoios sociais apenas após 5 anos de descontos. Portanto, meus caros, depois de vocês contribuírem, vocês têm direito a receber. Estranho, não é? Um extremismo. Acho mesmo. Acho mesmo que é um extremismo. Vamos ouvir a segunda. Apoio ao retorno voluntário dos imigrantes. Portanto, imigrantes que queiram retornar ao seu país de origem voluntariamente vão ter apoio. Portanto, vai haver uma facilitação de retorno dos imigrantes que sejam voluntários. Eu acho que até é preciso algumas deportações, muito honestamente, mas é uma medida completamente normal. Portanto, uma pessoa que quer voltar ao seu país vai-lhe ser facilitada à vida. Eu acho que também é importante. Vemos a terceira. Limita o número de atestados de residência por habitação. Veja-se bem, limitar uma casa à sua capacidade. Eu, pessoalmente, não vejo portugueses a viverem aos 20 e aos 30 num T1 e cada um com a sua botija de gás, como acontece muito em Lisboa e qualquer pessoa que viva nessa zona sabe perfeitamente disso. Mas, bom, é estranhíssimo. Portanto, limitar o número de pessoas numa determinada residência. Estranho. Coisa estranha. Cotas assentes nas qualificações e necessidades do mercado. Portanto, nós recebermos pessoas consoante aquilo que a nossa economia precisa e não termos pessoas de forma ilegal a dormirem debaixo da estação de Santa Apolónia e tantas outras. Curioso. Pergunto-vos, extremismo? Não sei. Vamos à quinta. Suspensão de autorizações de residência até à resolução das atuais pendências. Portanto, não se atribui mais autorizações de residência até estar tudo resolvido. Veja-se bem. Que coisa estranha. Não é? Portanto, viram aqui cinco projetos onde o Chega foi abandonado e o André Ventura, naquela questão da frase que eu até vi em intervenção completa, é o chavão que estes partidos utilizam para justificar a imigração descontrolada é precisamente o humanismo. E, portanto, o André Ventura diz que só põe esse tipo de questões. Meus caros, isso é demasiado óbvio. É a justificação que dão sempre. A justificação que estes artistas dão para o descontrolo na imigração é o humanismo. No entanto, ninguém considera que seja desumano deixar pessoas que não têm forma de obter documentos a morar debaixo da estação de Santa Apolónia. Ninguém considera isso. Ninguém considera desumano a quantidade de pessoas que andam a ser assaltadas no porto por relatos dos próprios. E, portanto, eu gostava que agora o Ricardo Costa muito provavelmente aparece nas 5 notícias com um dado martelado para só pôr a isto. Mas há relatos de moradores a dizer que são assaltados por imigrantes. Mas aí já não preocupa o desumanismo, não é? Com os portugueses. Isso já não preocupa os partidos de esquerda. Já não preocupa o PSD e a Iniciativa Liberal. Mas estas medidas, meus caros, que são puro bom senso, não têm mais explicação nenhuma. Estas medidas são únicas e exclusivamente bom senso. Chega a apelidar, mais uma vez, de radical e de extremista e é deixado abandonado nestas medidas. PSD e IL juntaram-se à esquerda para se porem contra o Chega nestas medidas. Sobre a intervenção de André Ventura que o Dr. Hugo Soares fez questão de cavalgar porque ele é muito mais expert em discutir os soundbites do que propriamente em discutir as medidas. Eu vou deixar-vos o link na descrição para vocês poderem ouvir a intervenção completa do Dr. André Ventura e não ouvirem apenas 5 ou 6 segundos da 5 notícias que eu acho que isso é que era importante. 5 notícias essa que há uns dias atrás há uma semana ou duas já nem sei queriam processar o Chega por manipulação de imagens. Mas por uma intervenção de 4 ou 5 segundos de André Ventura quando havia muito mais a ser ouvido por trás isso já não é manipulação de imagens. curioso este critério de análise. Da minha parte é isto meus caros têm aqui houve um debate intenso na Assembleia da República foi uma coisa complicada porque este tema nos dias de hoje levanta levanta problemas obviamente há pessoas que não estão dispostas a debater este tema de forma adequada por causa do dito humanismo e do politicamente correto felizmente temos um partido que ainda que deixado sozinho representa os interesses da pessoa comum de há 10, 15 anos porque hoje em dia temos que ser todos progressistas aparentemente. Da minha parte é isto peço-vos só meus caros que deixam o gosto neste vídeo se ainda não deixaram na descrição têm as minhas redes sociais e o MBOA para o caso de quererem fazer alguma doação adiram também ao plano fachos se acharem adequado ficam com emojis exclusivos etc é na descrição tornam-se fachos de forma mais oficial e da minha parte é isto obrigado por terem estado desse lado meus caros e nunca se esqueçam questionem tudo até à próxima